Eu precisava fazer grandes entrevistas, e grandes entrevistas custam caro. Verba de produção para você viajar para fora do Brasil e eventualmente pagar. Nos Estados Unidos, muitos atletas grandes e aposentados cobram por entrevista. É um mercado que existe. Existe esse mercado? E é super... Por exemplo... E é normal isso? Cara, eu lembro uma vez que eu tentei fazer uma entrevista com o Mark Spitz. Lembra quem foi o Mark Spitz? O Albatross? Claro. É o grande nome antes do Phelps. O Mark Spitz cobrava 6 mil dólares para fazer uma entrevista, porque isso é um processo recorrente lá nos Estados Unidos. As pessoas cobram e... É a vida dele agora. É a vida dos caras. Os caras cobram para dar entrevista. Você sabia que o Phelps cobrou 1 milhão de dólares para dar uma entrevista? O quê? É. É mesmo? Para fazer um evento. Não, não para dar uma entrevista. O Phelps, a diária do Phelps é 1 milhão de dólares. Ele cumprimenta todo mundo, dá a sua entrevista, faz o dia. É. O HICM, ele veio aqui em 2017, eu fiz uma exclusiva com ele nesse dia, é 1 milhão de dólares. De quem? O Michael Phelps. Ah, o Michael Phelps. É. Em 2017, eu fiz uma entrevista com ele, porque me convidaram para intermediar um café entre ele e 30 CEOs. E ali eu peguei uma brecha e acabei fazendo uma entrevista para a TV Globo. E... Mas enfim, nesse processo todo, eu falei, cara... Tem que ter grana. Tem que ter grana. Tem que ter grana. Tem que ter grana.